Universitários ocupam o auditório da Reitoria da Universidade Federal de Sergipe em São Cristóvão. São estudantes do curso de dança e teatro. Eles estão no espaço desde a manhã de hoje. Os universitários pedem melhorias para o campus de Laranjeiras. A instalação de um restaurante e mais segurança são algumas das reivindicações. A assessoria da universidade afirma que a Reitoria já se reuniu com os universitários. Foi formada uma comissão de trabalho com o objetivo de avaliar e atender as reivindicações dos alunos.